Fui criado em um jogo meio louco de entender Não era da Nintendo nem vinha em DVD Por mais que eu vivia parecia irreal Quanto mais pulava a fase não chegava no final Do tamanho do moleque que batia no meu rosto Cada riso dos colegas era motivo pra outro soco Parecia o chefão daquele último jogo Mais feroz que um dragão que de ódio cospe um fogo Hoje foi mais tranquilo, só levou o meu dinheiro E o sangue que escorreu foi lavado no banheiro Na escola o fodão tira onda mete mama Pega várias menininha e cospe na minha cara Porra deixa quieto é melhor não revidar Um amigo do viado tá querendo me matar Tô sozinho que se foda em um jogo de azar O caminho dessa porra tá difícil tolerar Assistia pra caralho as lutas na minha TV Os filmes do pão boa e as lutas de WSBC Pensamento voa longe em um dia me vingar Quem nasceu para ser bola nunca aprende a chutar Sonhava com um chute peitado naquele rosto Com seu corpo deformado e eu em cima dando soco Grita e implora, fusão pede perdão Só vou parar agora se tiver no seu caixão Calma, mas aí fazer o que? Com 50 na balança se revido vou morrer Ganhar peso, ganhar corpo e entrar de vez no jogo Sim, um dia fui covarde e aprendi a lutar de novo Foi aí que eu entrei tímido na academia O instrutor me ajudava, meu corpo desenvolvia Um ano se passou, eu admito, não foi fácil Foram várias surras dadas desse verme miserável Com 78 quilos já dava pra reparar A vingança que sonhava tava perto de chegar Eu sei que o esporte não foi feito pra vingança Mas o ódio que guardava torturava como lança Entrei no clube novo que havia na cidade Luta, MMA, que fazia com vontade Entrei na academia e aprendendo a lutar Cada golpe aprendido, não consigo mais parar Outro ano foi embora, evitando aparecer Na escola bem sonido, eu escondia de você Enquanto você vivia na balada com vadia Eu comia, eu dormia, já sabendo que iria Enfrentar você de vez e acabar com esse jogo Louco, louca, essa vida que te deixa no sufoco É melhor se preparar, qualquer dia a gente tomba Pode crer nesse duelo, quero ver quem é que tomba Plano bem concluído e eu me sinto bem Na escola vi um velho conversando com alguém Olhar e se encontrou causando essa intriga Era tipo ódio mesmo, tipo Batman e Coringa Venho na direção, dois otários ao me ver Já venho falando merda, já dava pra perceber A soqueira na sua mão, acha que vou arregar Na primeira tentativa já quebrei seu maxilar Sua cara de hipango bem focada no meu rosto Ódio e felicidade brilham forte no meu olho Seu amigo, covarde nem tentou, já deu no pé Confiado já no chão, vem chorando no migué Calma por favor, nunca mais te faço nada Coitado não percebeu que acertou a sua cara Sangue na minha mão, já não dava pra saber Se era daquele cara ou da mão que vai bater Foram quase cinco anos apanhando de você Deveria te matar e você fez por merecer Difícil me acalmar, olhando para o demônio Transformou em pesadelo que um dia já foi sonho Mas aí já tô de boa, a vingança já foi dada É melhor tu ir embora ou começa outra rodada Quem me ouve é pra você, o jogo é assustador Um dia é da caça e o outro do caçador Allogo dressa suaária E aí Coitado não se volta E aí E aí E aí E aí E aí